O Sagar Ever Vinha com a gente, aqui é o seu espaço E a melhor notícia de hoje é o nosso abraço Pra você o nosso amor que nunca se acaba E aquele abraço apertado da TV, Chorocava Noticidade, oferecimento Você que passa o ano inteiro pensando em todo mundo Agora é a sua vez, passe nas lojas 100 e pense em você Unimed Sorocaba, a maior rede de médicos da região à sua disposição E Grupo Pana, há 20 anos cuidando dos recursos humanos e facilities da sua empresa Bebê morre em capotamento durante perseguição policial em Itapetininga Estudante de Mairim que vai a Brasília apresentar projeto de lei que visa mais acessibilidade para cadeirantes em supermercados E você vai ver como foi a Canicross Brasil em São Roque Corrida para cachorros em que os donos também participam Essas e outras notícias você confere hoje, dia 20 de setembro de 2016, no Noticidade Olá, boa noite, a gente começa essa edição com a notícia da morte de um bebê O caso começou em São Miguel Arcanjo, mas foi registrado pela Polícia Civil de Itapetininga Onde houve o acidente Foram 19 quilômetros de perseguição policial da cidade vizinha até um bairro rural aqui em Itapetininga Segundo a Polícia Militar, Danilo Antunes da Silva, de 27 anos, é foragido por tráfico de drogas E teria sido visto no carro que era dirigido pelo irmão dele, William, de 25 Que ainda levava a mulher e dois filhos, uma criança de 4 anos e outra de 6 meses Em alta velocidade, William teria se perdido em uma curva da rodovia Francisco da Silva Pontes e capotou A criança não estava na cadeirinha Apesar da situação do carro, os outros ocupantes não ficaram feridos No veículo, a polícia ainda teria encontrado drogas e quase 10 mil reais em dinheiro que foram apreendidos Danilo fugiu por um matagal após o capotamento O pai da criança foi preso em flagrante e levado ao CDP de Capela do Alto O pai foi indiciado por dois delitos, o delito de tráfico de drogas e o delito também de homicídio culposo na direção de veículo automotor A outra pessoa que está foragida, que é o Danilo, que é o tio da criança A polícia agora procura por ele, já vai ser feito o pedido de prisão preventiva Por ele, assim que ele constar como procurado, vai ser preso Segundo o delegado, no depoimento, William teria dito que o irmão mandou acelerar ou todos seriam presos A atitude do pai chamou a atenção da polícia O motorista, ao invés de pensar na vida do inocente que estava no banco de trás, não Preferiu tentar a sorte e tentar a fuga e acabou gerando toda essa tragédia Tá aí, lamentável, né gente? Bom, três pessoas ficaram feridas em um acidente nesta terça-feira, na altura do quilômetro 56 Da pista marginal da rodovia Anhanguera, em Jundiaí De acordo com a concessionária que administra a via, um motorista perdeu o controle do carro que dirigia e acabou capotando Ele e os passageiros receberam atendimento médico no local e foram liberados A polícia militar e a rodoviária de Itupéva prenderam uma quadrilha suspeita de sequestrar uma mulher em São Paulo A vítima falava com o marido ao telefone quando foi rendida pelo grupo armado que a colocou em um carro Enquanto ela era mantida refém, várias compras foram feitas no cartão de crédito Durante o trajeto, uma viatura localizou o veículo e iniciou uma perseguição que só terminou em Itupéva O caso foi apresentado nesta segunda-feira na delegacia da cidade E os suspeitos permanecem à disposição da justiça A vítima não ficou ferida E olha só, para que os cadeirantes tenham mais facilidade na hora das compras Uma estudante de Mairinque desenvolveu um projeto de lei Ela viaja na próxima semana para Brasília para apresentar uma proposta que visa mais acessibilidade nos supermercados Isso é o que a gente vê agora na reportagem de Rodrigo Santos e Basílio Magno Quem depende de uma cadeira de rodas para se locomover enfrenta muitas dificuldades no dia a dia Principalmente com a falta de acessibilidade Nem todos os lugares estão preparados para recebê-los Um supermercado, por exemplo, imagina só como fazer para alcançar a parte mais alta da gôndola Agora, e se fosse criada uma prateleira acessível? A Karine não só teve a ideia, como elaborou um projeto de lei que será apresentado em Brasília no fim do mês Ela é uma dos 250 alunos da Escola Estadual José Pinto do Amaral em Mairinque Aos 16 anos, Karine vai passar por uma simulação de votação no plenário da Câmara dos Deputados Onde terá a chance de defender o projeto que beneficia quem tem necessidades especiais Além da Karine, em todo o Brasil, outros 77 estudantes de escolas públicas e privadas vão participar do programa Parlamento Jovem Brasileiro Aqui no estado de São Paulo foram 11 estudantes selecionados Só de escola pública da rede estadual foram 6 E a Karine é um deles Karine, está muito feliz e esse projeto seu, como é que foi? Então, meu projeto visa ajudar os cadeirantes dos supermercados com a acessibilidade dos seus produtos Então, para ajudar a entender melhor, eu vou usar o exemplo de uma livraria Então, este livro é como se fosse um produto num supermercado Se um cadeirante chega aqui e tenta pegar este produto, ele não conseguirá pegar por conta da sua altura Então, meu projeto obriga que este livro esteja nessa prateleira, nessa prateleira, nessa prateleira e nas demais de baixo Deste modo, todos conseguirão pegar seus produtos Não só os cadeirantes, mas os gestantes, os idosos, as crianças, entre outras pessoas E foi o professor Kleber que também incentivou a Karine a se inscrever Há 11 anos, atuando na rede pública de ensino, ele diz que se sente realizado, com o exemplo da garota O professor é uma das poucas carreiras que se realiza no outro, sabe? Quando o outro consegue, quando o nosso aluno consegue, a gente fica feliz O sucesso também é nosso Nós comemoramos muito esse resultado Porque nós trabalhamos o protagonismo político dos alunos Ou seja, os alunos têm que pensar no Brasil Na realidade do país, os problemas que a gente está enfrentando E propor soluções E eu acredito que todos podem melhorar uma sociedade É só ver um problema, tentar solucioná-lo E dessa maneira, com certeza, teremos uma sociedade bem melhor Parabéns Muito obrigada, estou muito feliz É, para estar feliz mesmo, boa iniciativa A seguir, eleições 2016 Você vai conhecer as propostas dos candidatos à Prefeitura de Capela do Alto O Noticidade volta já O Noticidade está de volta, agora para falar das eleições 2016 A TV Sorocaba SBT realiza nesta semana uma série de entrevistas Com os candidatos à Prefeitura de Itapetininga De acordo com o sorteio, hoje seria a vez do atual prefeito e candidato à reeleição Irã Júnior, do Democratas, conceder a entrevista Mas ele, através de sua assessoria, confirmou que não viria à emissora Por ter compromisso assumido no mesmo horário Vale lembrar que a TV Sorocaba realizou uma reunião Onde foi acertada a participação de todos os candidatos Irã Júnior recebeu as regras e a data da entrevista no dia 24 de agosto Como determina a regra, endossada pelos candidatos A TV Sorocaba não pode disponibilizar outra data para o candidato Irã Júnior E ainda sobre eleições, vamos conhecer agora os candidatos Que concorrem à Prefeitura de Capela do Alto Três candidatos concorrem ao cargo de prefeito em Capela do Alto No dia 2 de outubro, 13.255 eleitores irão escolher o chefe do executivo Para os próximos quatro anos O empresário Pérecles Gonçalves, conhecido como Keck do PPS Concorre pela coligação Juntos por Capela Eu amo essa cidade, acredito na política como um mecanismo de transformação e melhoria Quero através de trabalho, política limpa, fazer os avanços que essa cidade merece Acredito que administrando, temos experiência para isso Vamos fazer a transformação para colocar Capela do Alto no cenário que ela merece estar Já o professor Edgar Martins Filho, candidato pelo PEM Concorre pela coligação Capela do Alto é o seu lugar Eu nasci nessa cidade, me identifico com cada palmo dessa terra Acredito que a política seja uma das mais altas formas de caridade E pretendo fazer do cargo de prefeito municipal Através da visão de um educador, uma nova política Um novo grupo, novas ideias, uma nova mentalidade para uma nova cidade O servidor público federal, Nilton dos Santos, do PMDB Disputa a eleição pela coligação União e Fé Quero ser prefeito de Capela do Alto Primeiro, porque sou filho desta terra e amo Capela do Alto Depois, porque já estou preparado, fui vereador na cidade Venho de uma família que muito contribuiu para o progresso desta cidade E sabemos como fazer Capela avançar É pra frente que se anda A seguir, homem não resiste e morre após o acidente de trabalho em Sorocaba Nós voltamos em instantes, até já Tchau, tchau 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 Tchau